Um grave acidente paralisou o trânsito na BR-364 entre os municípios de Giparaná e Presidente Médici. Um caminhão carregado com baterias veiculares capotou no início da manhã, provocando a morte de Adeildo Datudor, motorista do veículo. O acidente também causou um grande congestionamento, que se estendeu por várias horas. O caminhão perdeu o controle, saiu da pista e capotou, deixando Adeildo debaixo das ferragens. Equipes de resgate rapidamente compareceram ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. No entanto, Adeildo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também se fez presente no trecho da rodovia, isolando a área e garantindo a segurança e a remoção segura do veículo da pista. Uma perícia foi realizada para determinar as causas do acidente. Informações sugerem que o peso da carga e possíveis problemas mecânicos possam ter contribuído para a perda de controle do caminhão. O acidente gerou um longo congestionamento, impactando o tráfego na principal via de ligação entre várias cidades da região. Motoristas relataram horas de espera, até que o trecho fosse liberado, o que só ocorreu no início da tarde. Amigos e colegas de Adeildo da Tudor, conhecido por trabalhar há anos como motorista, expressaram seu luto nas redes sociais, lamentando a tragédia. Música Música Legenda Adriana Zanotto